Salve, salve amigos do canal Insonia, estamos aqui para mais um vídeo de Life is Strange, nesse caso é a sexta parte do primeiro episódio do Life is Strange. Eu deveria ser capaz de encontrar as ferramentas que eu preciso aqui. Vamos ligar aqui, o padrão da Chloe instalou câmeras de vigilância é um bom de verdade. Esse cara tem sérios problemas de confiança. Chloé e Joyce sabem sobre isso? Bom, pela desmola da conversa dá a entender que o guarda da escola, o zelador, o que quer que seja, é meio psicopata. Principalmente pela conversa, vamos desligar logo isso aqui e voltar para não dar merda. Mas pela conversa que a gente viu no último episódio, ele assediando a menina da escola e a ferramenta está lá em cima, ok. Já encontrei. E agora com as câmeras a gente vê que ele tem um ar de psicopata. Provavelmente ele deve dar por trás do sumiço da menina lá. Quer ver aqui a ferramenta. Senão estou muito inteligente. Mas como é que vai pegar? Bom, tem uma cartolina aqui embaixo, provavelmente a gente vai empurrar a cartolina e pegá-la. Vamos puxar agora a cartolina. Ah, já entendi o que tem que fazer. Você empurra a cartolina e liga a máquina para que a chave de fenda caia em cima da cartolina. Bem, bem engenhoso esse puzzle aí. Bem legal. Desliga. Desliga a máquina de lavar para não consumir energia. A energia está cara no Brasil. Vamos pegar a ferramenta aqui. Sim, você tem habilidades madas. O cara lá da escola, que é o padrasto da Chloe, ele é meio psicopata. Está dando indícios de que tem alguma trama envolvendo ele. Que a gente vai conhecer nos próximos capítulos. Vamos subir lá para o quarto da Chloe. Para consertar a bendita câmera que quebrou na treta. Opa. Banheiro errado. Na treta além de frente. Aquela treta que teve lá com o maluco drogado. E vamos ver o que acontece durante a volta aqui muito folgada. Você pode sentar na mesa e fixar sua câmera. Tentando consertar a câmera que é a Max, por favor, ela consegue consertar. Acho que não, hein. Então? Eu não consigo fixar essa coisa. Estão as suas fotos novas? Sim. Eu só fiz hoje. Deixe-me ver. Booyah! Não sei o que é o que é o maluco. A Karma é uma maluco. Boa frame também. Você está me assustando? Esses assustos estão em todos os lugares. Espera. Eu já vi isso antes. Uh... Sem dúvida. O que é essas fotos? Você tirou essa foto que você trouxe? Estou no banheiro hoje. Você colocou uma foto. É por isso que o Nathan corrigiu depois de você. Eu entendi o que estava. Eu estava me assustando. Eu estava me assustando. Eu estava me assustando. Agora, me diga a verdade, Max. O que estava lá? Eu estava me assustando. E uma das fotos que ela tirou no banheiro foi a da borboleta. Eu só fiz uma borboleta. Eu estava tão maluco. Oh, sim. Eu quase me assustou. Eu estava me assustando. Eu estava tão maluco. Então, você reconheceu? Você reconheceu? Daquele... Momento lá. Eu não estava certeza. Eu sei que eu vejo um pouco diferente. Eu também estava assustada. Eu não poderia me assustar. Eu não te culparei, Max. Como você disse, foi aquele tipo de dia. Então, você deve ter ouvido a nossa conversa. Eu estava me assustando. Eu só podia ouvir o Nathan rirando. Então, você nos ouve. Ok. Eu só ouvi algo sobre a minha. Não. Não. Não queria ter contado, mas não contei. Agora, uma grande pergunta. Você disse a alguém? Eu queria... O que se ele for uma rampa? Nathan franca como um cego, mas ele é um bichão do punk. Ele iria te roubar, Chloe. Isso é um fato. Eu deveria dizer ao princípio. O princípio? Você ainda é 12? Esse cego 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 só importa o dinheiro do Blackwell Academy. Não confia com ele. Sério. Eu não me assustei para ninguém. Eu prometo. Obrigado. Eu vou te dizer mais um dia. E eu realmente pego você, Max. Eu sei que foi sua bíblia do ano passado. Eu vou te dizer mais um mês. Essa foi minha câmera real. Eu quero que você tenha. Isso é tão legal que você lembrou meu bíblio. Mas eu não posso pegar isso. Claro que você pode. Meu pai ficaria triste se eu nunca usassei. E agora eu sei que isso será usado ótimo. E eu vou te dar essa foto como um símbolo de nossa reunião. Legal? Sim, claro que é legal. Obrigada. Essa câmera é tão bonita. Agora que nós temos aquela coisa quebrada. Eu me sinto como pesquisar. Vamos ver esse lugar. Você é louco. Sim, sim. Sim, eu f***i insano no cérebro. Vamos dançar. Vamos dançar. Ou tirar minha foto com a nova câmera. Ou tirar minha foto com a nova câmera. Esse dia não poderia ter nenhum estranho. Opa, opa, opa. Agora a porra ficou séria. Maluco, o psicopata chegou aí. Eita, a música não está ainda na parte. O perdoa. Caramba. Não tem jeito, você precisa esconder agora. Meu pai me matará se ele te encontrar aqui. Chloe, o que está acontecendo? A porta está aqui, por favor? Tranquilo, muda-se, está tudo bem? Max, encontre um lugar para esconder agora. Chloe, o que você está fazendo? Chloe, você está desculpando. Estou mudando, dê-me um minuto. Não, não, não. Meu braço está desculpando. Eu não tenho nada a ver, soldado. Chloe, abrime a porta. Chloe, estou chegando. Chloe, você está desculpando. Estou mudando, dê-me um minuto. Não fique inteligente, deixe-me entrar agora. Um segundo, meu braço está desculpando. Olha o psicopata aí. O que está acontecendo aqui? Jesus, estou apenas tentando usar roupas. Você está tão paranoico. Sim, combate, vamos fazer isso para você. Uma das minhas armas está perdendo. Você tomou? Oh, meu Deus, eu não tomou sua arma estúpida. Você sabe que eu acredito em controle de armas? Espera. Isso é grátis? Você estava tentando pegar a arma? Sim, a arma é uma arma. O que é isso? Estou cansado de seu desrespeito. Diga-me a verdade. Isso é um ordem. Quem é isso? Deixe me tratando e minha mãe como a sua família. Ei, deixe a Joyce fora disso. Eu desejo que você deixasse a Joyce, como você! Não! Chloe, estou desculpada. Eu me importo da sua mãe e você só continua me empurrando. Por aí, eu tenho provado que você recebeu a face de Kate March. O que? Você melhor ficaria fora do meu trabalho. Então, ficaria fora da minha vida. Chloe? Algum dia você vai crescer. Ei, você está bem? Bem-vindo ao verdadeiro Step Douches da Arcadia Bay. Estou desculpa. Por quê? Ele teria sido um buraco maior se você tivesse acreditado. É difícil acreditar. É difícil acreditar. Enfim, vamos desgueirar pela porta. É um lugar legal onde você desburar. Se sair tem consequência. Dá vontade de ver o que aconteceria se a gente tivesse escolhido. Vamos voltar? Vamos voltar. Vamos rebobinar. E ver o que acontece se eu tivesse escolhido a outra opção. Vamos lá tirar a lâmpada. Beleza. Se esconder. Vamos pular algumas etapas para não... Usar espaço para pular. Vamos lá. Adianta. Meu braço está sem. Não estou escondendo. O que está acontecendo? Quem é isso? Eu me desculpe, foi o meu alimento. Bem, bem. Eu não gosto de estrangeiros na minha casa, especialmente os dopers. Então você está trazendo drogas na minha casa. Como se eu chamo a polícia? Isso vai se arrepender seu record de Blackwell. Você parece que se torna, Max. Eu estou cansado de vocês perigos que trazem Chloe. Você está em um rosto hoje. Entre o alimento de fogo e agora isso? Você não tem nada de inteligência para dizer agora, não é? Vá para a perda de ela. Eu tenho proof que você assustou a Kate March hoje. O que? O que você está falando? Eu tenho proof de surveillance. Agora, por favor, deixe-nos de alone. Ok, Chloe. Você sabe tudo. E, Max, se eu conheci diretamente na carreira dela dentro da escola. Porque você é uma badass, Max, deixa eu mostrar meu novo alimento. Oh, louco! Ela está com o revólver do padrasto. Jesus, coloque essa coisa abaixo. Relaxa, irmã. Não está até enrola. Eu acho que essa opção não é a melhor. Porque estraga a carreira dela e provavelmente vai dar merda com quem mexe com a arma. Vou rebobinar de novo, vou escolher a outra, pô. Você é mais seguro. Vamos deixar para ela tentar ser mais segura aqui. Se eu quero manter minha bolsa em Blackwell, eu não deveria mentir para ninguém. Exatamente. Um pouco egoísta da parte da Max, mas cada um no seu quadrado, né? Vamos rebobinar aqui. Vamos deixar ela levar um tapa na cara que ninguém morre, não. Por enquanto, pelo menos. Vamos adiantar algumas cenas. Entrar no armário. Esconder, adiantar. Ficar escondida. Ficar escondida. Ok. Acabamos de... Sair.